Galera, isso aqui se chama Gasparilha Beach, olha o farol, tem um farol aqui, lindo o farol. Gasparilha Beach não, Gasparilha Island. Aqui ó, e aí tem um farol aqui na frente, olha como é que é aqui velho a trilha, tem uma trilha aqui ó, nossa tipo mangue. Olha como é que é aqui pra você andar aqui dentro cara, eu fiz umas imagens com drone galera, do farol e da ilha, isso aqui é uma ilha, é na ponta né, na Flórida, se chama Gasparilha Island, tá, tá perto de Sarasota, lindo aqui velho, a praia do lado de cá. Tô filmando do celular galera, não sei se vai pegar legal. Isso aqui é um track, é um caminho. Sim, vamos ali na praia então. A gente não veio pra vir pra praia, a gente veio pra passear, curtir o passeio. E aqui é a praia, ó. Vamos aqui na praia. Ó o farol ali. Faz lugar maravilhoso pra bater foto, hein velho. Isso aqui é uma ilha, no Golfo do México, na pontinha do Golfo do México aqui, perto assim do Golfo do México. Pra lá, Sarasota, pra lá Sarasota, Clearwater, Sunpeach, vai tudo pra lá. E... Tampa, né? E ali acaba a ilha, lá na ponta lá, acaba a ilha. Lá de cá é mar também, faz parte da baía do Golfo. E isso aqui é Tartaruga, hein? É lindo, bicho. Deixa eu ver se a gente anda mais por aí, beleza? Só um pedacinho, um vídeo pequeno pra mostrar pra vocês aqui, um pouquinho das maravilhas de... Da Flórida. Né? Meu quintal. Abraço. Até mais. Tartaruga, né? Tartaruga, né? Tartaruga, né? Tchau. 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 Bom gente, minha mãe fez eu voltar com o vídeo pra filmar a ponta de Gasparilha Island. Né Dona Maria? É uma ilha muito linda. Olha lá o barco. Ali o nome, na verdade o nome daqui, desse aqui é Boca Grande. Porque é uma ilha aqui, é o final de Gasparilha com a Boca Grande. Boca Grande é o nome daquela outra ilha ali. Cara, isso aqui é lindo, velho. Outro farol ali, tem um farol em cima daquela casa. O pôr do sol hoje vai ser lindo pra lá, vê-se, mãe. Olha, ele veio pescar. Aquilo ali é uma ilhotazinha. Se chama Boca Grande, aquela ilha. Essa ilha aqui. É uma ilhota no meio do nada. Bom galera, então é isso aí. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Isso aqui é o Golfo do México. Tá? Flórida. Um pouquinho de turismo aí pra vocês. Lindo, velho. Valeu. Olha a minha velha. Minha velha. Beijo. Valeu, galera. Tchau, galera.